Tenho informação de uma menina sequestrada. Essa menina não é sua filha. A felicidade da Constança vai acabar. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Recebemos uma denúncia anônima contra a senhora pelo roubo de uma menina. Não, eu não roubei. A mãe dela deixou ela aqui. Nos entregue a menina. Não, não tirem ela de mim, por favor. A senhora está detida pelo roubo dessa menina, Sandra Ortiz. Como? Nesta terça, seis e meia da tarde. Últimas semanas de... Quando me apaixono. Quando me apaixono.